E aí, vamos fazer o flanelógrafo, então, de papelão e de feltro, tá? Eu peguei uma caixa de papelão qualquer, cortei duas partes iguais, ó, tá? E aqui, essa parte a gente vai cobrir depois com TNT. E essa aqui eu já vou cobrir com o feltro, tá bom? Vou começar cobrindo, assim, com a cola quente, tá? A parte do feltro, ó. Só que vocês têm que deixar um espacinho aqui, ó, pra depois ele dobrar, tá? Então, vamos cobrir a parte do feltro, aí ele mexe. Ó, uma arvorezinha aqui desse lado. Aí, depois a gente vai puxar ali pra dentro pra fazer o acabamento. Então, isso aqui agora eu já posso colar com essa cola aqui que é mais prática. Tá muito quente aqui, eu tô fazendo o que... Então, eu vou fazer o que... Agora aqui a gente vai colocar Umas florzinhas também Onde vocês desejarem Porque depois tem que deixar o espaço Para depois colar os personagens da história Tá? Aí vocês podem fazer aqui nos acabamentos Umas florzinhas Podem colar maiores, menores É tudo de feltro, tá gente? Tudo de feltro Depois a gente vai fazer a parte Do Isso aqui não tem bolinha Depois a gente vai fazer a parte de trás Tá bom? Então gente, ó, continuando aqui Já está quase pronto Agora eu vou fazer só o acabamento aqui no final Vocês viram a parte das costas Eu vou botar mais um pouquinho aqui Que está Agora eu consegui Eu peguei o TNP E vou cumprir essa parte aqui Também Mesma coisa Tá? Uma beiradinha aqui Você coloca bastante cola Ó Para colar bem Bem na beiradinha Depois a gente vai fazer um acabamento no final Tá? Aqui agora a gente vai terminar E vai cortar Então gente Para fazer o acabamento Eu vou passar uma fita aqui Ó Na beiradinha Tá? Então ó Metade da fita eu colo A outra metade Eu deixo Para depois dar a volta Ali para o outro lado Tá? Então agora A gente vai fazer o acabamento Aqui na beiradinha Ó Passou Aqui ó Já está lá Prontinha Agora a gente vira para cá E vai passar aqui Para fazer o acabamento Então gente Aqui eu já fiz Os acabamentos Tá? Fiz desse lado também Ó E eu coloquei duas alcinhas Ó Para na hora que fechar Carregar E dar uma bolsinha Depois eu vou fazer um acabamento Também aqui Para o lado de fora Mas agora A gente vai pode fazer Uns acabamentos Também com as tintas Ó Pode colocar um cisquinho Prata Dourado Aqui ó No sol Tá? Ó Vai ficar mais bonitinho Né? Pode colocar Esse pode ser A cinderela Que eu vou fazer Já tá com o vermelho Os três porquinhos Todos podem ser daqui Tá? Depois vão ser Vai ser usado assim De pé, né? Depois eu vou contar Para vocês Pessoal Então só para finalizar Aqui ó Eu fiz Esses carimbinhos Com essa batatinha Tá? É uma batata Ó Eu só fiz a A florzinha Formatinho Com tinta Eu carimbei Para ficar um modelinho Mais Mais diferente Né? E botei as alcinhas Botei as florzinhas Então Para finalizar O nosso Flanelógrafo Aqui Tá? E agora Então é só Colocar Os personagens Ó Que eles tem O velcro Atrás Aí eles colam No feltro E já vamos Encerrando por aqui Tá bom? Então só para finalizar Ficou assim Tá? Aqui a partezinha Do castelo A partezinha Aí a gente coloca Os personagens E Fica pronto Para contar a história Tá bom? Tá bom?